Música 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 Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte, pela fonte Como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte, pela fonte Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte, pela fonte Como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte A fonte não é de completo Não é de ferro, não é de ferro A fonte é até onde vai o seu pensamento A fonte não vai parar e vem pra voltar A fonte é somente atravessar Caminha sobre as águas desse momento A fonte A fonte não vai parar e vem pra voltar A fonte é somente atravessar Caminha sobre as águas desse momento E como é que faz pra lavar a roupa? Pela fonte Como é que faz pra raiar o dia? Pela fonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte Como é que faz pra sair da ilha? Pela fonte Como é que faz pra sair da ilha? Amor! 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 É o nosso caminho, é o nosso caminho É o nosso caminho, é o nosso caminho